Boa tarde pessoal, muito obrigado pela presença de vocês nesse webinário. Para mim é uma satisfação poder falar online com vocês, mas para mim é uma experiência nova. Então conto com a colaboração de vocês para essa sessão ser mais produtiva para a gente. Hoje o objetivo é nós comentarmos sobre a aplicação clínica do Mocoderm e também eu vou apresentar alguns resultados de pesquisas que nós estamos desenvolvendo aqui no nosso departamento. Então vamos começar essa sessão. Primeiro uma declaração sobre relação salarial, financiamentos e o mais importante é que os resultados apresentados nessa apresentação, elas são de projetos de pesquisa sem conflito de interesse com as empresas envolvidas. Eu estou localizado em Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto. Se vocês seguirem a Estrada Amarela, vocês podem me localizar aqui na faculdade quando vocês quiserem. Estão todos convidados, são todos bem-vindos. No final da apresentação vocês terão meu contato e ficarei muito satisfeito em poder trocar informações, tirar dúvidas, fazer parcerias, estamos à disposição. Essa é uma vista aérea da faculdade. Então estão todos bem-vindos e formalmente convidados. Antes de eu iniciar minha carreira na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, eu tive a oportunidade de passar pela Faculdade de Odontologia de Bauru, onde eu fiz a minha graduação. Fiz também o início da minha carreira como docente na Universidade Estadual de Maringá. Depois vim para Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto eu tive a oportunidade de fazer um estágio no exterior, na Universidade de Michigan. Em todos esses lugares eu tive ótimos colegas, fiz amigos e todos eles contribuíram para a minha formação, para a minha experiência como periodontista. E hoje eu posso trazer alguma dessa experiência acumulada nesse webinário para vocês. Mas o que me realmente fez falar para vocês hoje foi um convite da Maria Genoa, que eu encontrei no último CIOSP aqui em São Paulo e ela me convidou para fazer essa apresentação com a minha experiência com o Micodermi e as pesquisas clínicas que nós estamos desenvolvendo. Então espero que nesses próximos minutos a gente possa conversar sobre esse assunto e apresentar o que nós estamos fazendo. O caso que eu trouxe para ilustrar essa apresentação é esse caso de recessões bilaterais em caninos, recessões bilaterais muito amplas e eu vou contar com a ajuda de vocês para a gente discutir esse caso, ver pontos que podem influenciar no resultado desse tratamento e quais materiais nós podemos aplicar para solucionar esse problema. Quando nós conversamos sobre esse tema, existe uma dúvida sobre o termo correto que nós utilizamos, se recessão ou se retração. A informação que eu consegui para trazer para vocês é que o termo recessão é mais utilizado se referindo a palavra em inglês, recession, e a palavra retração é utilizada aqui no Brasil e isso está apresentado no glossário de termos proposto pela Sociedade Brasileira de Periodontologia. São sinônimos, nós todos entendemos quando falamos de retração e recessão, mas essas duas palavras aparecem comumente nas nossas discussões sobre o assunto. A primeira dúvida que surge é se nós precisamos utilizar enxertos gengivais em todos os casos de recessão. Então nós temos basicamente duas situações clínicas, onde o periodonto ou a gengiva pode ser em um padrão fino ou em um padrão espesso. As pessoas que têm um padrão gengival fino, elas têm uma tendência maior a ter recetrações gengivais ou recessões gengivais. Um paciente que tem um biotipo espesso, uma gengiva mais espessa, tem uma tendência maior a formar bolsas periodontais. Nos dois casos nós temos perda de inserção, mas clinicamente isso pode ser manifestado como bolsas periodontais ou como retrações gengivais. Então nesse slide vocês observam algumas figuras mostrando o periodonto fino. Vou pegar a seta. Periodonto fino, periodonto espesso, áreas com retrações. E uma alternativa clínica ou um teste clínico que nós podemos realizar com facilidade, que é a utilização da sonda periodontal para observar a transparência do tecido gengival. Em casos onde é possível enxergar a sonda por transparência, nós podemos estimar que essa gengiva é fina. E ela sendo fina, nós temos que ter alguns cuidados especiais que vamos comentar durante essa apresentação. Para responder essa pergunta, o meu colega Sérgio Kahn do Rio de Janeiro e sua equipe, junto comigo, nós escrevemos um artigo discutindo esse problema de recobrimento de raiz em áreas de gengiva fina e em gengiva espessa. Quando a gengiva é espessa, o enxerto de tecido conjuntivo não é obrigatório. No entanto, quando a gengiva é fina ou delgada, para que a gente consiga manter os índices de sucesso satisfatórios, é importante associar o enxerto de tecido conjuntivo subepitelial com o posicionamento coronal do retalho para que a gente consiga bons resultados de recobrimento. Então, para a gengiva fina, precisamos associar com o enxerto. Para a gengiva espessa, podemos fazer a técnica associando o enxerto ou simplesmente o posicionamento coronal do retalho. Então, gengiva delgada é o nosso ponto crítico. Nesse caso, que vocês vão me ajudar a resolver hoje. É um caso de retrações bilaterais, retrações largas e nós observamos que quase não temos mais mucosa seratinizada. Nessa região aqui, onde está a seta, a mucosa alveolar geralmente é fina e pensando no recobrimento, no momento que esse tecido jandival for tracionado coronalmente para cobrir essa superfície radicular, esse tecido é muito fino para garantir uma proteção e cobertura dessa área da retração. Então, esse é um caso que é importante associarmos com o enxerto. Outro detalhe importante é que a superfície da raiz, ela é a vascular, então diminuindo a nutrição dessa região. Dessa forma, a combinação de técnicas, ela é mais interessante para resultados positivos. Uma outra dúvida que surge é se nós precisamos realmente de utilizar sempre enxertos autógicos. Será que não tem uma alternativa previsível para diminuirmos a morbidade do paciente, para diminuirmos a disponibilidade de material de enxerto para áreas de retrações múltiplas? Então, esse colega, Adrian Cassage, foi um dos colaboradores na resolução desse caso que eu estou trazendo para vocês hoje. Nós discutimos esse caso logo no início do seu planejamento. Ele publicou esse artigo discutindo, então, o momento atual se nós ainda precisamos de enxertos autógicos. Nesse trabalho, então, fica a conclusão de que o enxerto de conjuntivo ou a matriz colágena mais o posicionamento coronal do retalho são alternativas viáveis, alternativas que hoje em dia são possíveis de serem aplicadas com segurança para o tratamento de retrações. Eu não estou vendo vocês, mas vocês viram que alguém levantou a mão aí para fazer uma pergunta. Os biomateriais realmente funcionam? Vale a pena utilizá-los? Por que utilizá-los? Vamos responder essa pergunta. Enxertos de tecido conjuntivo subepteriais, eles têm aplicações clínicas e resultados já comprovados na literatura. O recobrimento, em muitos casos, chega a 100% da área da retração. No entanto, nós precisamos de uma área doadora, geralmente a região do palato, para conseguir o material doador para o recobrimento. Em situações de retrações múltiplas, em áreas extensas, a região palatina pode ficar com um trauma muito grande, um desconforto muito grande para o paciente, e nesses casos, os substitutos tecidoais, eles têm um papel importante para minimizar essa situação. Então, vamos discutir o que é a matriz colágena. Esse produto, ele funciona como uma rede de colágeno tridimensional, que vai facilitar a estabilização do coágulo, formação de uma nova rede de fibrinas e, em sequência, vai favorecer a migração celular e formação de novos vasos. Esse princípio de estabilidade do coágulo é o fator mais importante para a gente conseguir uma boa cicatrização. Essa rede, essa malha tridimensional de colágeno vai favorecer esse processo inicial de estabilização da ferida e, com isso, as células vão conseguir migrar e incorporar essa matriz colágena com novas células, novos vasos e, em questão de semanas, dias ou semanas, a gente já tem uma revascularização desse tecido. Depois de semanas ou meses, esse tecido é totalmente incorporado pelo organismo e, nas semanas seguintes, ele vai sendo remodelado. Em questão de meses, poucos meses, já ocorre uma substituição completa dessas fibras do material de enxerto por tecido conjuntivo do paciente. Então, essa matriz tridimensional, ela funciona como um arcabouço, como uma estrutura tridimensional que vai favorecer o processo de cicatrização. O nome comercial desse produto, ele chama mucoderme, é uma das matrizes disponíveis no mercado. Então, o mucoderme, ele é um substituto mucoso, que é removido de derme de suínos e, através de um processo de tratamento dessa matriz, todo o conteúdo com potencial antigênico, potencial de causar algum processo infeccioso, ele é removido, resultando em uma matriz tridimensional de colágeno, que é uma estrutura que vai favorecer essa cicatrização inicial, sem risco de causar reações imunológicas ou processos infecciosos. As estruturas das fibras são preservadas, o que garante uma boa estabilidade para esse material. e, quando colocado na ferida, como ele é compatível com o hospedeiro, com a gengiva do paciente, ocorre a migração de células que vão incorporar essa matriz e vascularizar esse tecido, incorporando e causando uma integração perfeita desse material com o tecido gengival. Esse foi um estudo do protótipo de uma matriz colágena colocada no subcutâneo do rato. Vocês estão vendo aqui o protótipo. Ele foi suturado e colocado no subcutâneo e, depois de algumas semanas, removido para análise. É possível observar, após quatro semanas, a presença de integração tecidual e nova vascularização desse tecido, mostrando a biocompatibilidade com o tecido conjuntivo. Histologicamente, em questão de semanas, vocês estão observando aqui os asteriscos. São novos vasos, invasão celular acontecendo no interior da matriz, levando à integração desse material no tecido gengival. Após 12 semanas, a gente já tem a completa incorporação e integração do tecido, da matriz no tecido. Então, é um processo relativamente rápido, mas que tem uma participação importante no início do processo cicatricial, funcionando como uma matriz, um arcabouço, uma estrutura tridimensional para incorporação de células, vasos e formação de um novo tecido conjuntivo. Alguém levantou a mão de novo, mais uma pergunta. Professor, o senhor já utilizou substitutos tecidoais? Nós começamos a trabalhar com substitutos tecidoais já há algum tempo. Quando eu vim para Ribeirão Preto, próximo do ano de 2000, já tinha no nosso departamento uma linha de pesquisa que estudava cicatrização gengival e nós fomos incorporando as tecnologias, os biomateriais disponíveis em projetos de pesquisa em teses do nosso programa de pós-graduação. Esse trabalho, ele foi então desenvolvido pela aluna na época, hoje professora Ana Emília, e é um caso bastante desafiador porque é uma criança que sofreu um trauma com luxação dos dois incisivos. Ele, então, após uma queda de bicicleta, ficou inconsciente, teve traumatismo lábio no nariz e esses dentes tiveram fratura também de tabua óssea vestibular, criando uma sequela, como vocês estão vendo na imagem, que seja complexa para uma solução, principalmente para uma criança de 12 anos. Nós tivemos também fratura no dente, no esmalte, que vai precisar ser reconstruído durante o processo de reabilitação. Como foi o tratamento no início, reportado pelo paciente? O paciente recebeu alta, teve a redução da fratura e reimplantado os dois incisivos. Foi feito uma esplintagem para a estabilização desses elementos, surura das feridas e depois o tratamento endodôntico, porque esses dentes foram avulsionados. Após oito meses, ele chegou na nossa faculdade, na nossa clínica de periodontia, para a resolução do caso. Então, é uma retração de endival dos dois incisivos, uma retração grande, que precisa ser agora resolvida. Nós planejamos, então, retalho dividido. Observamos a perda de tabua óssea vestibular. Colocação de uma matriz dérmica. Nesse caso, o material disponível que nós tínhamos era o halodermo. Esse material foi estabilizado na posição, suturado e reposicionado o retalho, posicionado coronalmente com suturas e aguardamos a cicatrização. Depois de 14 dias, nós observamos o pós-operatório com sinais, ainda uma inflamação decorrente do processo de cicatrização. Radiograficamente, no pré-operatório. Um ano depois, depois do tratamento de canal, e esse foi o resultado final, depois da maturação do tecido, depois da reconstrução do dente. Esse é o resultado que nós conseguimos utilizando a matriz dérmica. Esse é o pós-operatório de um ano com a reconstrução, então, da coroa dos dentes. Outra pergunta. A cicatrização desse enxerto com a matriz colágena é parecida com o enxerto de tecido conjuntivo? Nós continuamos, então, trabalhando nessa linha de pesquisa e esse é um trabalho que faz a comparação do enxerto de tecido conjuntivo com a matriz dérmica celular. Então, nós observamos que os dois tratamentos promoveram resultados semelhantes, sugerindo a aplicação clínica satisfatória. Professor, então essa matriz parece funcionar. É possível melhorar o resultado clínico com esses materiais? O que nós temos disponível hoje? Um material disponível no mercado que nós conhecemos pelas evidências da literatura que promove uma melhora na cicatrização é o endogain. E nesse trabalho, nós criamos uma situação mais desafiadora para a matriz colágena. selecionamos um grupo de pacientes fumantes para serem tratados com a matriz dérmica celular associando ao biomodificador de cicatrização no endogain. Esse trabalho foi desenvolvido pela Priscila Costa, professora hoje também ex-aluna do nosso programa de pós-graduação. Se usarmos esses biomateriais, o resultado sempre será bom? Então, como é que nós vamos responder essa pergunta? Os materiais demonstram boa característica em estudos, mas nós não podemos esquecer o outro lado da moeda, que é o paciente. Então, quando a gente vai tratar uma retração de endival, nós precisamos entender a etiologia dessa retração, a origem dessa retração. Então, nessa foto, nós temos duas situações, um biotipo mais fino, mais delgado, e um biotipo mais espesso. Quando nós temos um processo inflamatório, independente se esse processo inflamatório é causado por biofilme, como laca que acumula na superfície dos dentes, ou um trauma de escovação que causa uma inflamação pela resposta a esse trauma, nos dois casos, essa inflamação vai causar a hiperplasia do epitélio, formando cristas epiteliais que podem se projetar em direção à área do tecido conjuntivo, que é a região que tem a vascularização, que tem a nutrição nessa região do gengival. Então, numa gengiva muito fina, esse crescimento epitelial, ele vai diminuir o aporte sanguíneo, principalmente nessa área da gengiva mais periférica, mais marginal. Com isso, essas células começam a se descamar, criando então a retração gengival. No caso de uma gengiva espessa, essas projeções epiteliais para dentro do conjuntivo, elas são melhor toleradas e com isso as células do epitélio na margem gengival não sofrem tanto, mas nós temos da mesma forma a formação da bolsa periodontal. Se é uma foto em grande aumento, vocês conseguem ver aqui a inflamação gengival, o sofrimento dessas células aqui e essas células então elas se descamam, perdendo a altura marginal, a altura da gengiva marginal, com isso a gente tem a retração. As retrações são classificadas de acordo com Miller em quatro classes, sendo que as retrações de classe 1, classe 2, elas não têm perdas ósseas associadas. As retrações classe 3 e classe 4, elas têm perda ósseas associadas, o que torna elas mais difíceis de serem tratadas com 100% de sucesso. Nesse caso, que tipo de retração nós estamos lidando? Qual é o problema que nós temos? Aparentemente, uma retração sem perda ósse, desculpa, sem perda ósse, as papilas preenchendo os espaços interproximais, então é uma retração favorável ao recobrimento. Esse exemplo para ilustrar a diferença de tratar um problema anatômico, um dente mal posicionado no arco e uma retração gengival, onde nós não temos doença, nós não temos perda óssea interproximal. O tratamento nesse caso foi um retalho convencional, obtenção do tecido conjuntivo para enxerto, sutura do enxerto, posicionamento coronal do retalho e a cicatrização. Então, esses casos, onde nós não temos doença, nós não temos perdas ósseas associadas, nós temos um bom prognóstico. Mais uma pergunta. Professor Dabo, As atrações classe 1 e classe 2 têm bom prognóstico. É possível sabermos o quanto vamos recobrir? Essa discussão sobre prognóstico, ela tem sido apresentada pelo Dr. Zucchelli, e ele tem uma série de trabalhos fazendo um planejamento da previsibilidade do recobrimento. Através de medidas de gengiva, a biometria do tecido gengival, o Dr. Zucchelli consegue fazer uma estimativa da junção-cemento-esmalte. Ele estima onde seria a junção-cemento-esmalte real desse dente que sofreu uma retração, e é nesse limite da junção-cemento-esmalte estimada que é o nosso potencial de recobrimento gengival. Às vezes, a junção-cemento-esmalte está alterada do seu nível por desgaste da estrutura, porque o dente sofreu uma extrusão. Então, nem sempre a junção-cemento-esmalte visível é o limite da junção-cemento-esmalte biologicamente previsível para recobrimento. Então, através dessas análises biométricas, Dr. Zucchelli consegue nos oferecer uma previsão do potencial de recobrimento. Então, aqui mais ilustrações mostrando a avaliação da junção-cemento-esmalte, a projeção dessas medidas para o dente que vai receber o tratamento e o resultado dentro dos limites que foram previamente estimados. No nosso caso, vocês estão vendo, gengiva preenchendo os espaços interproximais, paciente com um bom padrão de higiene, sem história de doença periodontal. Qual o prognóstico para esse caso? Eu utilizo uma fórmula empírica para analisar esses casos e eu observo o tamanho da papila próxima à área a ser tratada ou de um dente contralateral ou de um dente com anatomia semelhante. Se essa gengiva tem esse perfil biológico ou esse potencial biológico para ser deste tamanho, com a margem gengival aqui e a ponta da papila aqui, a minha sugestão é que essa gengiva também tenha o mesmo potencial. Então, para esse caso, a minha estimativa é conseguir recobrir 100% desse caso. Então, todos prontos para resolvermos esse caso? Essa paciente, então, ela chegou no nosso departamento após graduação e o caso foi operado por esses dois alunos, Milena e Felipe. A Milena selecionou esse caso com muito critério, um caso excelente, sem doença, bom padrão de higiene e durante a conversa com essa paciente foi relatado que o motivo dessa retração não é doença periodontal, como eu já comentei, mas ela tinha um hábito de coçar a gengiva. Ela ficava cutucando essa gengiva e isso fez com que nos dois lados esse tecido gengival inflamasse e apresentasse clinicamente como uma retração. Com essa história clínica, antes de resolver esse caso, nós conversamos muito com a paciente para que ela controlasse esse hábito. falamos dos riscos, se ela continuasse com o hábito, o tratamento poderia ser perdido por nova recorrência do problema. Então, esse tratamento, essa cirurgia, eu chamei de projeto piloto, porque foi o primeiro caso que nós fizemos com esse material e a equipe que participou. Como eu falei, o colega Adrian Kassad participou da discussão desse caso, a equipe de operadores, fotógrafos que me ajudaram nesse caso. Como é que foi resolvido então? Fizemos duas incisões verticais deslocando um retalho total inicialmente, depois dividindo o retalho na parte mais apical para liberar bem o tecido para que a gente conseguisse fazer uma sutura completamente sem tensão. Isso é importante para uma boa cicatrização. do lado direito, aqui o lado esquerdo, repetindo os mesmos procedimentos, incisões verticais, papila foi dividida, desepitalizada, retalho dividido, liberando o tecido para o recobrimento. A raiz foi instrumentada, utilizamos o pré-figel para o condicionamento reticular. como nós íamos associar com o endogain, o pré-figel é importante para neutralizar o pH da área e permitir a aplicação do endogain e a precipitação da amelogenina, principalmente, na superfície do dente. Então, esse condicionamento com pré-figel é importante para a aplicação do endogain para aproveitarmos todos os benefícios, todo o potencial biológico do material para melhorar o processo de cicatrização. O mucoderma, então, antes de ser aplicado, ele precisa ser hidratado. Existem diferentes protocolos de hidratação, umas membranas diferentes têm tempos diferentes de hidratação, matrizes diferentes têm tempos diferentes de hidratação. A literatura atual tem sugerido a hidratação com sangue do próprio paciente e isso parece promover melhores resultados. Então, isso está sendo, com o tempo, sendo acompanhado, mas nesse caso que nós fizemos há algum tempo atrás, já ele foi hidratado em soro fisiológico. Seguindo a recomendação do fabricante, nós começamos com 5 minutos, mas como nós não tínhamos experiência com o material, a percepção é que ele ficou ainda muito rígido e então nós acabamos deixando por mais tempo no soro para conseguir uma melhor textura, uma melhor flexibilidade do material para corte, soltura e aplicação clínica. Então, é um material bastante fácil de trabalhar, bem resistente, com uma boa espessura, como vocês estão vendo aqui. O único detalhe é deixar um pouco mais tempo para hidratação. O leito recebendo os retoques finais, a matriz estruturada e aplicação do endogame embaixo do material, em cima do material, nos dois lados e depois a sutura desse retalho posicionado ligeiramente, coronalmente, recobrindo a matriz. O protocolo que nós estamos utilizando foi demonstrado nesse artigo do Lauro Ayub, outro ex-aluno nosso que trabalhou com matriz térmica na pós-graduação, e, nesse trabalho, a nossa equipe discutiu a cicatrização desse material e foi observado, nessas discussões de casos, uma situação onde o biomaterial poderia ficar melhor protegido se ele ficasse suturado Aproximadamente um milímetro abaixo da semente esmalte ele ganharia mais área de nutrição e o retalho suturado um milímetro coronalmente a junção de semente esmalte para maior proteção do biomaterial. Nesse artigo foi utilizado essas variações colocando o biomaterial ligeiramente abaixo, o retalho ligeiramente acima e foi observado resultados favoráveis utilizando-se essa modificação da técnica. O pós-operatório imediato, então, do nosso caso, suturas depois de sete dias depois de 30 dias. Um aspecto clínico bastante favorável. Vocês estão vendo uma boa cicatrização. Alguém levantou a mão. O professor Taba, esse resultado é de um único caso? Podemos esperar consistência ou foi um caso isolado? Então, seguindo os nossos trabalhos clínicos no nosso programa de pós-graduação, o meu orientado Kleber Suzuki, ele está desenvolvendo um estudo clínico comparativo do enxerto de tecido conjuntivo com a matriz colágena. Especificamente nesse caso, o mucoderm. É um estudo clínico controlado aleatorizado. Nesse trabalho foram selecionados 20 pacientes retrações gendivais classe 1 ou classe 2 em caninos e pré-molares. Pacientes não fumantes, sem doença sistêmica, não gestante, lactante e, principalmente, sem doença periodontal ativa. Os pacientes precisavam estar com doença controlada antes de serem submetidos ao tratamento. O trabalho, então, contou com um avaliador cego para que a gente não tivesse interferência do conhecimento do tratamento para as tomadas de medidas clínicas. Então, foi medida a profundidade de sondagem, o nível clínico, altura da retração, largura da retração, altura da mucosa seratinizada e espessura da mucosa seratinizada. Os tratamentos foram aleatorizados, enxerto de tecido conjuntivo em um lado, mucoderme do outro lado. Todos os procedimentos foram realizados por um único operador, do aluno mestrando Kleber. Foi feito, então, incisões, retalhos de espessura parcial, condicionamento reticular com EDTA e a sutura da matriz, obedecendo aquele princípio de proteger a matriz, conseguir melhor nutrição do biomaterial e proteção com retalho estruturado coronalmente, em todos os casos. Um protocolo pós-operatório, antibiótico, terapia, um anti-inflamatório analgésico e, depois, o checho com cloroxidina, alertando o paciente para não fazer movimentos vigorosos nos primeiros dias, para não deslocar o material, não exercer nenhuma força muscular na área operada. aqui uma sequência de cirurgias, vocês estão vendo retração inicial, retalho deslocado, a área sendo tratada, enxerto de conjuntivo colocado, posicionamento coronal do retalho sem tensão, sutura. O lado teste é exatamente o mesmo protocolo cirúrgico com a diferença da utilização da matriz colágena. Esse é o lado teste. Aqui o detalhe, o cuidado que o Kleber teve de fazer a sutura na posição planejada. Os resultados que nós obtivemos, nós tivemos, então, tanto do lado teste, quanto do lado controle, uma melhora significante no recobrimento reticular. No lado teste, o recobrimento foi de 57% em média, no lado controle de 69%, no entanto, sem diferença estatisticamente significante. Um detalhe interessante é que nós tivemos quatro casos com 100% de recobrimento nesse grupo, três casos nesse grupo. Em relação à altura de mucosa seratinizada e espessura de mucosa seratinizada, nós não tivemos diferenças significantes depois do período de três meses de avaliação. Como esses casos, então, evoluíram na cicatrização? Depois de três meses, é o lado controle, o lado que foi feito com tecido conjuntivo. A gente vê o recobrimento nessa região. O lado teste, nós vemos o recobrimento também. Essa é a evolução da cicatrização. Então, em geral, os casos evoluíram muito bem no pós-operatório. Um outro caso, o mesmo protocolo cirúrgico. Vocês estão vendo que as incisões elas são ligeiramente amplas. Esse protocolo, ele foi sugerido também no projeto do nosso programa de pós-operatório pela ex-aluna Raquel Barros, ampliando esse retalho para garantir uma melhor nutrição e proteção dos biomateriais. E foi estruturado e depois de três meses, o resultado. A evolução da cicatrização, a gente observa um bom resultado no recobrimento. Inicial e depois de três meses. Aqueles números que eu mostrei para vocês ficam mais fáceis de serem visualizados aqui com esses gráficos. Então, nós temos o resultado inicial em três meses com a matriz dérmica, o mucoderno. E aqui, inicial e três meses com o tecido conjuntivo. Essa aqui é a altura da retração média final depois do período de três meses. Então, para os dois casos, nós tivemos melhoras estatisticamente significantes com o recobrimento radicular. em relação à altura em azul, nós observamos resultados equivalentes, sem diferença estatisticamente significante na altura final de mucosa seratinizada nas duas técnicas. Em relação à espessura, nós também não detectamos diferença estatisticamente significante. em termos médio, uma ligeira melhora do tecido conjuntivo, mas estatisticamente não significante, mostrando resultados matematicamente equivalentes. como conclusão desse trabalho, os tratamentos promoveram redução da retração, não tivemos diferença estatística entre os grupos nos parâmetros recobrimento, a quantidade de mucosa seratinizada, a espessura da mucosa seratinizada, o que permitiu concluir que a matriz colágena mucoderme demonstrou ser uma alternativa ao enxerto de tecido conjuntivo subepitelial no tratamento de retrações gendivales. Vale a pena destacar que o acompanhamento de mais casos e por períodos mais longos são importantes para validar os resultados desse nosso estudo. Professor Otávio, foi mostrado equivalência no resultado de curto prazo. Depois de alguns anos, o que nós podemos esperar desse material? Esse é o nosso caso que nós começamos, o nosso caso piloto, cirurgia piloto de recobrimento reticular. Então, depois de três meses, olha o resultado, como é que ficou. Aspecto gengival bastante favorável. Olhando frontalmente as áreas das retrações. Uma pequena cicatriz, mas o resultado harmônico ficou muito bom. Depois de oito meses, nós vemos estabilidade do processo de cicatrização. dezoito meses de acompanhamento. Dezoito meses de acompanhamento. Resultado preservado. Vinte e quatro meses de pós-operatório. Fotos frontais das áreas operadas. A perfeita integração e agora o tecido já cicatrizado, já remodelado, com estabilidade. Eu tenho que agradecer os meus alunos por fazerem esse acompanhamento. Trinta meses de cicatrização. do resultado muito bom. Foto comparativa de como era inicialmente. E agora, depois de trinta meses. e após dois anos e meio, esse é o resultado que nós temos para mostrar para vocês. a qualidade do tecido é preservada. Resultado muito bom. Para quem quiser colocar um defeito, tem aqui uma pequena cicatriz que a gente enxerga, mas é mínimo, frente ao resultado que foi conseguido. Para que a gente tenha, então, sucesso no tratamento desses casos, o que eu tenho para falar para vocês? Selecionar bem o caso, observar a qualidade da gengiva, se for uma gengiva fina, associar com o enxerto. Se for usar o substituto tecidual, ele vai garantir um pós-operatório com menor bombidade, sem a necessidade de utilizar a área do palato, principalmente em crianças, no caso que eu ilustrei. Engenharia tecidual ativa, ela pode ser conseguida com biomodificadores de cicatrização. Nós podemos melhorar o processo de cicatrização com biomateriais. Previsibilidade. Isso vocês estão ganhando hoje. Quanto mais conhecimento vocês acumularem, mais previsíveis serão os casos que vocês selecionarem e tratarem. E com o tempo, dominar a técnica cirúrgica. Isso depende de treinamento, disciplina, dedicação, para conseguir fazer os tratamentos e atingir o sucesso. Então, isso que eu tinha para mostrar para vocês. Quero agradecer toda a minha equipe, todos os meus alunos que acompanharam e desenvolveram projetos nessa linha de pesquisa. Me ajudaram a mostrar resultados muito favoráveis. E eu faço um convite final para que vocês entrem no meu grupo de periodontia. É um grupo que eu administro para perguntas e respostas sobre periodontia. Espero que vocês tenham aproveitado a mensagem. Muito obrigado pela participação. E eu acredito que agora a gente tem uns minutos para tirar algumas dúvidas. Então, muito obrigado. A experiência desse lado aqui é interessante. Mas eu espero ter passado uma boa mensagem para vocês. Fico à disposição para responder algumas perguntas que vocês tiveram. Por enquanto, não tem nenhuma pergunta. Eu tenho só um comentário do Lauro Ayubi, que eu comentei o trabalho dele. Lauro e o colega Rafael, o professor Rafael, estão assistindo a apresentação. Muito obrigado, Lauro e Rafael, pela audiência. Abração para vocês. Pessoal, eu então vou mais uma vez agradecer todos vocês pela presença. Agradecer também a BOTS por permitir esse espaço para mostrar os resultados que nós temos conseguindo nessa linha de pesquisa. Então, fico à disposição para que vocês entrem em contato e a gente possa interagir mais, caso tenham dúvidas em outro momento. Então, muito obrigado e eu me despeço dessa sessão. Abraço a todos. Gostaria Agoranta Gostaria Betta Seguindo E aí